Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ouvintes da Red Sobente FM, os acompanhantes dessa reunião mudada, que hoje é novidade, essa reunião nesta segunda-feira, por conta da última quarta-feira que os vereadores estavam viajando e não aconteceu a reunião na quarta, foi transferida para hoje. Então, um abraço a todos e vamos iniciar as nossas falas. Bom dia, né? Começo falando aqui, parabenizando o prefeito Alexandre Batité, junto com o Júnior Carrapato, hoje, seis horas da manhã, ele estava lá na estrada da Vila do Espírito Santo, procurando material para botar na estrada, passar a máquina, porque aquela estrada está muito ruim. Colegas vereadores, ouvintes, esse mês de maio foi um mês marcado por inauguração, né? E tivemos a inauguração do PSF do Santo Afonso, tivemos a inauguração da Escola do Gama, que ficou muito bonita, eu não pude ir, a inauguração lá do Gama, temos a inauguração do posto do Minador, não é isso, pezinho? Amanhã não é isso? Amanhã vamos ter a inauguração do posto de saúde, lá da Vila do Espírito Santo e de Queimada Grande, uma série de inauguração feita pelo prefeito Alexandre Batité. Mas a inauguração que chamou a atenção foi a inauguração do assunto público, no último sábado, na última sexta-feira, e muito comentada. Mas eu vou iniciar a minha fala dizendo o seguinte, quando o prefeito Alexandre Batité assumiu o mandato, tinha muitas coisas para fazer. o nosso município dava um caos, eu digo caos, porque nós não tínhamos, nós não tínhamos a adutora da Vila do Espírito Santo, nós tínhamos uma cidade esburacada, sem praça, sem PSF, a prefeitura caindo, o prefeito encontrou o açougue público também todo destiorado, que na gestão passada, o vereador João Medeiro, por várias vezes, fez requerimento, pediu autorização à prefeita, para seu grupo político da época, fazer, e mesmo assim ela não ligou, passou a mão de cal e deixou o açougue caindo, chegar às condições que chegou. Aí entra o prefeito Alexandre Batité e começou a fazer o projeto, o açougue público, na época do governo Paulo Câmara, junto com Diogo Moraes e Raul Ri, fizeram o projeto e conseguiu uma verba do governo do Estado de um milhão de reais para a reforma do açougue. No tempo do governo Paulo Câmara, foi reformado o açougue público, 80% do açougue público foi reformado na época do governador Paulo Câmara. Mudemos de governo, é claro, tem que ter uma parada, tem que ter uma analisada do governo novo, para ver quais são as obras que vão ser iniciadas, e começam pelas obras que estão mais avançadas, 70%, 80%, 90% e de obra concluída. A governadora teve uma parada e reiniciou a obra do açougue público. Tudo bem, e sexta-feira foi inaugurado o açougue e ficou muito bonito. Mas, a deputada, que gosta de pegar carona, aproveitou a situação por conta que o açougue, a verba era do Estado, foi pegar carona e dizer que ela estava trazendo dinheiro, estava reformando o projeto para ganhar espaço na reforma do açougue. E toda a ação, João Menino, tem uma reação, e o povo não gostou. O povo percebeu que a deputada estava querendo pegar carona, se beneficiar de uma obra que foi o prefeito Alexandre Batité, que foi atrás, e ela ali, querendo pegar carona. E o povo não gostou, levaram uns apitos lá para a inauguração, e eu soube que até a pitada teve nessa inauguração. Eu não considero nem como uma vaia. Eu acho que não é um alerta, foi um alerta para a deputada, para ela parar de pegar carona, porque ela, já divulgaram aqui em seus puxa-saco, que ela trouxe para somente um ônibus pezinho. Escolar aqui, ela não trouxe. Foi um repasso do governo federal, estadual e aos municípios. Aí fica o vereador aqui, trouxe um ônibus, grupo de WhatsApp, não trouxe. Até agora, a deputada não trouxe nada. Aí agora vem pegar carona, divulgar em carro de som, nas redes sociais, a deputada convidando o João Bentes para a inauguração do açougue público. Para mim ali foi uma falta de ética. Dela, querer passar a perna no governo municipal, querendo aparecer. Eu digo à senhora, deputada, faça alguma coisa pelo município, que eu estou aqui para aprovar. Estou aqui para lhe aplaudir. Mas enquanto a senhora estiver pegando carona nas obras prontas e dizendo que está fazendo comigo, não tem não. Eu não vou aceitar, pezinho. Uma deputada que disse que mandou uma emenda aqui para o DPA, onde é uma construção do governo do estado, ela pedia, através de ofício, ao governo para fazer, e ela mandava essa emenda para o hospital, ou uma ambulância, ou qualquer coisa para o município. Tudo que ela faz é para não beneficiar o município, através do prefeito Alexandre Matité, porque ela sabe que essas emendas vêm via prefeitura. E nessa inauguração, peço, a governadora também divulgou que teve uma emenda de 200 mil da deputada, e não teve. E não teve emenda nesse projeto de um milhão, nem um real da deputada Débora Almeida. Digo isso com segurança. E teve mais. Eu achei ridículo. Foi a planilha que fizeram da chamada, botar o prefeito Alexandre Matité para falar primeiro, de várias pessoas. Até o vereador Arvanil estava inscrito para falar, e não teve coragem, porque sabia que ia ser variado também. Mas o prefeito Alexandre Matité saiu muito bem, pezinho. E eu vi, e estou lembrado, que o governo, na frente da governadora, disse assim, governadora, eu fui lá no palácio e pedi a senhora, e a senhora aceitou uma creche para São Bento, e eu pedi que a senhora indicasse para a Vila do Espírito Santo. Ela disse isso na vista do governador, da guardadora, da deputada e de todo mundo. Então aquilo ali sacramentou tudo para mim, que depois a deputada veio pegar carona, e dizer que foi ela que trouxe a creche da Vila do Espírito Santo. O prefeito Alexandre Matité, eu lhe parabenizo, Alexandre, quando você disse, a governadora, governadora, nós fizemos uma doutora para a Vila do Espírito Santo, com um pote muito bom, para abastecer o povoado da Pimenta, a rede está pronta, precisamos água da doutora do Agreste, para nós levar água para o povoado da Pimenta, que também é o meu sonho, de levar água para a Pimenta, e dali da Vila para lá está mais perto. Tem a semana para o Espírito Santo, e a semana para o sítio, e a semana para o povoado da Pimenta, que até vereador aqui, a semana passada, veio pegar carona na doutora do Espírito Santo, querendo ligar água para o sítio, fora da época, fora do tempo, que aquela água só pode ligar, quando ligar a doutora do Agreste. Mas fica pegando carona, é o grupo da carona, é o grupo da obra pronta, não fazem nada. É uma deputada, eu observando ela direitinho, falando de coxa para o povo, sem ter coragem de enfrentar aqueles apitos, e dizendo aquilo que ela não fez, aquilo que ela não faz. E eu soube, também, que o vereador Avandildo estava escrito para falar, e não teve coragem, senhor presidente, de falar. Agora eu acho, foi porque a vossa excelência não estava com a máscara. Que a vossa excelência com a máscara é mais fácil de mentir, senhor presidente. Vossa excelência, toda quarta-feira aqui, com essa máscara, fica mentindo. É o último que fala, desmentindo a nós, querendo o senhor, o bam-bam-bam. Por que vossa excelência não enfrentou o povo sem máscara? Foi para o povo ver sua cara lisa, senhor presidente? Foi? Por que a vossa excelência não falou? Vereador, eu espero que o senhor respeite aqui na tribuna. Eu estou lhe respeitando. Você está votando com respeito. Eu estou lhe respeitando demais, senhor presidente. Espero que desligue o microfone do vereador. Aqui não tem nenhum cara lisa, não. Está encerrado a sua palavra, vereador. Quando o senhor começar a respeitar os colegas, o senhor volta para a tribuna de outra vez. Está bom? Está encerrado. Cara lisa aqui, não tem ninguém, não. O vereador tem que ser respeitado. Lisa aqui, quem tem pode ser o senhor. Está encerrada a palavra sua. Está encerrado. Sobre o regimento interno. Sobre o regimento interno, vá. Quer uma questão de ordem? É. senhor presidente, senhor presidente, eu só quero que o senhor me explique uma coisa dentro do regimento e dentro das atitudes de vossa excelência. Semana passada, a vereadora Cícero foi à tribuna e chamou de palhaços vereadores. era a vossa excelência. É dois pesos e duas medidas? De jeito nenhum. É dois pesos e duas medidas? Eu não aceito. Se não aceita, quando é uma situação. Já tirei esse decreto do hospital que não tem peso e duas medidas. Já cansei a palavra do vereador Diogo. Aqui não tem duas medidas. senhor presidente, eu estou lhe tratando muito bem. Pode desligar, Júlio. Pode desligar, Júlio. Está desligado o seu microfone. Se retirar do plenário. Se retirar do plenário, por favor. Se retirar do plenário, por favor. Se retirar do plenário, por favor.